Que criança nunca quis mudar a cor do cabelo? Acho que todo mundo já quis, né? Só que antigamente as mães ficavam com a mão pintada de um tom diferente, né? Ficava com a mão ali tingida durante dias, porque as crianças pintavam e a mãe fazia do jeito como dava em casa, né? Geralmente com papel crepom. Vocês lembram dessa época? Pois é, só que isso agora é coisa do passado. A moda agora é trazer a criançada pro salão de beleza. E chegou a hora da gente falar com a criançada, né? Que vai pintar o cabelo. Eu tô aqui com a Isabelle e também com o Davi. Davi, me diz uma coisa, que cor tu vai pintar o teu cabelo? Vermelho. Por que vermelho? Tu é colorado? Não, sou do gay mesmo. Mas eu quero pintar vermelho. Ah, tá. E de onde tu teve a ideia de pintar o cabelo? Tem alguém que tu conheça, que pinta o cabelo, que tu goste? Eu vi um vídeo que é um youtuber, que eu não deixava mais linguagem, linguada. E aqui é preto e tudo aqui, ó, é tudo vermelho. E ele é um youtuber e tu gosta de assistir ele? Sim. É, eu faço vídeos. Ó, a mãe me soou por aqui que ela gosta muito da Kéfera. A Kéfera pinta o cabelo. É. Que idade tu tem, Davi? Assim, ó. Quatro também? Sim. E tu já pinta o cabelo desde quando, assim? Há quantos anos já faz que tu pinta o cabelo? Não sei, eu só pintei duas vezes de azul. Ah, porque tu é gremista, né? Sim. E aí, gremista, tem que pintar de azul, né? Sim. Mas agora tu vai pintar de vermelho porque tu gosta do youtuber, né? Sim. Tá ansioso? Sim. Bom, o Davi vai pintar o cabelo, mas a Isabelle não vai pintar o cabelo. Ô, Isabelle, me conta uma coisa, o que que tu vai fazer hoje? Posso. Hã? Posso. Tu vai fazer um penteado, é verdade? Sim. É? E um penteado de quê? Princesa. Ah, um penteado de princesa. Aqui, ó, vai passar por uma transformação e eu já tô louca pra ver aí os dois. O Davi de cabelo azul e ela com o penteado de princesa. Vai ser a transformação das crianças. Vamos ver? Vamos ver. E aí, Davi, esse cabelo vermelho, gostou? Sim. É? É que nem o youtuber aquele que tu gosta, Fá? Sim. Diz que já atende ele desde bebê? Sim, desde bebezinho. Ele vem aqui, muito novinho, desde quando inaugurou o salão. Além de tudo isso, do salão ser todo temático, por exemplo, pintar o cabelo, essa tinta ela estraga o cabelo, quanto tempo ela dura, sai com água, as mães ficam apavoradas. Meu Deus do céu. Elas ficam um pouco, mas essa tinta, ela é indicada pra cabelo, pra criança. Ela sai com água, tu lavou, saiu tranquilo, não tem problema nenhum. Só suja, assim, o carro, o travesseiro, né? Não dá pra dormir, então. Não, não dá. É de um dia só. É. As mães ficam meio bravas, assim. Essa menina é cheia de personalidade, né? Muita. Já deu pra perceber, né? Deu pra perceber, ele fala tudo. Fala bastante. E me diz uma coisa, essa função dele pintar o cabelo. Tu que motivou ele a pintar? Filho, vamos lá pintar o cabelo. Ou ele chegou a enxerir um dia e disse assim, mãe, hoje eu quero pintar meu cabelo de azul, pinta? Foi assim? Exatamente assim. Foi de vermelho. Eu lembro, não sei se chegou a fazer, que quando eu era pequena, a minha mãe pintava meu cabelo de papel crepom. Passou pra essa época? Sim, sim. Sim, queria ficar de rosa, fazer que nem as... fazer as mexinhas, era com papel crepom. Minha mãe falou, vamos comprar papel crepom. Digo, nem sei se existe ainda papel crepom, né? Mas vamos lá. Ai, gente. Não resisti, vou fazer uma mexinha também. Quero estar na brincadeira. Agora tá acabando, agora já pintou muito. Pintou muito agora, né? Agora sim. Gente, adorei, uma coisa meio adolescente. Olha, curti. E aí, gostaram?